Hidratação no esporte. Você pratica esporte ao ar livre? Não pratica, mas conhece quem pratica? Então, ouça essa dica. Olá, eu sou a Cleola Martins. Bem-vindo a mais um Minuto Saudável com o Gourmet da Horta. Então, a dica de hoje é assim. As pessoas que praticam esporte ao ar livre, ciclismo, corrida, natação e outros esportes, elas normalmente tomam essas bebidas isotônicas, que é cheia de coisa artificial, coisas sintéticas, que o nosso organismo, ele dá muito trabalho para o nosso organismo. A gente tem que pensar o seguinte, tudo que não é natural sobrecarrega o nosso organismo, principalmente o fígado. E aí, a sugestão de hoje, ao invés de ficar tomando essas bebidas, é tomar água de coco. Mas de uma forma mais nutritiva, o que nós vamos fazer? A gente tira a água daqui de dentro, tira a polpa também, então vai virar meio que um leite de coco. Bate essa polpa com essa água e coloca uma pitadinha de sal. Então, assim, o que a pontinha de dois dedos segura. Então, é um nadinha mesmo. Que é para repor o sal que nós perdemos com a transpiração. Porque se a gente está lá livre, então é sol, é chuva, a gente está em movimentação, a gente perde muito sal mineral. Então, a gente coloca um pouquinho de sal de qualidade também. Esse sal que tem todos esses minerais. E aí, você está fazendo uma hidratação completa. E com um alimento que o nosso organismo realmente vai absorver. Ele vai se beneficiar de tudo isso, ele não vai se sentir sobrecarregado. E aí, fica mais uma outra... E aí, fez tudo isso, traz para a sua garrafinha e aí sai para o seu esporte, sai para ser feliz. E aí, uma outra dica também, na hora de tomar água de coco, ter sempre com você na sua bolsa, o canudinho tem vários tipos. Esse daqui é de bambu. Mas tem ele de acrílico, que eu não sei se aquele é um vidro. E tem ele também de metal. E ele já vem com a buchinha para limpar por dentro. Então, você anda com o seu canudinho, que você limpa em casa, super higiênico. E nada de canudo para jogar para os bichos comerem, né? Mas então é isso. Gostou dessa dica? Compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal e dá um joinha para a gente. E aí E... E aí